Fala, chefão! E aí? Como é que você tá? Tá bem? Minha semana foi boa, Henrique. Bastante trabalho. Chefe, hoje eu vou fazer uma outra receita que eu nunca fiz. Ô, Henrique. Nós vamos fazer um suflê de goiabada. Até que você tá dando sorte, Henrique. O pessoal aí gostou do suco aí, o tal suco que você fez. Fez sucesso? O pessoal gostou? Legal, mas eles estão fazendo receita? Queria começar a perguntar pra eles, né? O que você acha, chefe? Eu acho que você deveria cozinhar. Nossa, grosseirinha, hein, chefe? Tá boa, trocando ideia hoje com você. Tá bom, então, vou até pôr um som aí, viu? Mas não vou pôr vini hoje não também, viu? O que você vai pôr pra gente? Vou pôr aqui uma banda de punk alemã dos anos 80. Você vai gostar. Chama Wörkensjundeb. Como é que é? Eu não entendi nada, Henrique. Mas pôr o som aí, vamos ver. Se é bom. Bora, vamos lá? Ó, tem uma batedeira aqui, certo? Eu tenho dois ovos. Aham. Ó. Aqui eu vou tirar a clara, chefe. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Clara. Ó. Claro. Põe uma gema aqui, chefe. Vamos lá. Tá curtindo o som? Tô curtindo o som. Legal. Old school. Boa. Boa escolha, Henrique. É. Vamos lá? E, ó. Ó lá. Mais um ovo. Opa. Errei aqui, rapaz. Caiu um pouco de clara aqui, hein? Tô sentindo que você tá meio nervoso, hein? O que tá acontecendo? Eu não tô nervoso, não, chefe. Tem que tomar cuidado aqui, né? Ó, por exemplo. Caiu clara aqui, ó. Vou tentar fazer assim, ó. Rapaz! Pão! Deu certo, chefe? Aqui, ó. Essa passou por um pouco, Henrique. Passou mesmo. Aqui, ó. Mais uma intacta. Ó. A gema, chefe. A gema tá intacta. A gema tá intacta, ó. Fez mais que obrigação, hein? Eu ganhei uma goiabada, chefe. Uma goiabada cremosa. Vista certo. Me corrija se eu tiver errado, chefe. Eu corto em cubinhos, põe numa panela com um pouquinho de água. E aí dissolve e tal, ela fica assim, aí eu tiro e resfrio. Tá certo, hein? Pode continuar. Então vai. Ó. Clara. Você que inventou esse negócio aí. Agora segura. Ó. Isso aí é uma manobra que você tá fazendo, hein? Ô, chefe, eu vou virar assim que tem pouco ovo. Não tem mais ovo na geladeira. Adianta fazer isso, chefe? Daqui a pouco você vai derrubar o ovo, Henrique. Presta atenção, rapaz. Não, não vai, mas tem que dar o truque, não é? Tem que parar de dar o truque na cozinha. Ó. Aí, chefe. Hã? Ficou? Ficou até que bom, hein, Henrique? Firmou, hein? Ah, tá firme mesmo. É esse o ponto, Henrique. Não sabia que você tinha a manhã de fazer sofrer, não, Henrique. Nem eu. Vamos lá, ó. Por aqui. Vou pegar um pouco de goiabá. Olha o que eu vou fazer aqui, hein, chefe, ó. Por aqui, ó. Um pouco de goiabá daqui, ó. Já tem a clara aqui, eu tô pensando em fazer isso aqui, ó. Misturar um pouco aqui, ó. Parece que tá funcionando, chefe, ó. Foi mais um pouco. Parece que tá funcionando, sim. Vamos ver. Apresenta o fraco, Henrique. Ah, eu vou montar. Ó, chefe. Que som. Cuidado pra não bater a cabeça aí, ó. Não vou bater a cabeça aqui agora. Só onde eu conheço, ó. Eu sei o tempo de agitar ele. Bicho louco. Pelo amor de Deus. Ah, ô chefe. Agora eu tenho um problema sério. Sabe o que é? Meu forno tá quebrado. Eu tenho micro-ondas. Sabe o que funciona? Mas micro-ondas? De você? Eu não duvido de mais nada, hein. Mais nada. Ô louco. Mas eu tô passando essa imagem. Vou pôr no micro-ondas, hein. Tenta a sorte. Vamos lá. Vou pôr, hein. Peraí, um minuto. Chefe, o negócio cresceu, tá? Aqui, ó. Parece um alien. Deixa eu ver o negócio aqui. Não sei não, viu Henrique. Micro-ondas. Ô Henrique, quase caiu o soufflé. Ô Jeff, desculpa aí. Vamos aí? Mais uma vez. Mais uma vez. Parabéns. Muito bem-vindo. E aí, vocês estão gostando das receitas do Henrique? Então pede aí, ó. Pede no canal que ele vai cozinhar mais. Tá indo bem, né? Então vai, não se esquece de inscrever no canal. Valeu, que eu vou comer o suco dele. Valeu, Henrique. Ô Chef, esqueci de uma coisa. Você esqueceu o quê, Henrique? O doce. O doce. O doce. O Chico doce, velho. O Chico doce, velho.